é isso aí pessoal bem vindo a mais um vídeo esse vídeo agora vai ser um vídeo separado fazer uma instalação de um interruptor simples com uma lâmpada na configuração 220 tá o vídeo anterior foi referente uma instalação 110 volts pessoal ficou com dúvida então a gente vai detalhar isso o máximo possível para sanar todas as dúvidas ok então a gente vai precisar o jantor desenergizado tá gente toda vez que eu trabalhar com energia o primeiro ponto é segurança então circuito desenergizado perfeito a gente vai precisar do interruptor simples tá do simples como saber qual que é o tentador simples qual que é o paralelo que é muito parecido a diferença tá aqui ó o interruptor simples ele tem dois borne paralelo tem três teria mais um aqui tá esse aqui é um interruptor simples vai precisar de um soquete tá e a lâmpada beleza então vamos lá o que que eu vou fazer aqui como é 220 a gente vai mandar o fase direto para a lâmpada tá aqui ó vai um fase direto para lâmpada primeiro na teoria para depois a gente executar na na prática fase vai direto para lâmpada e o outro segundo fase vai para o interruptor perfeito vai parar aqui no interruptor e do interruptor vai sair um retorno e esse retorno vai para o outro lado da lâmpada perfeito é isso aqui gente é uma instalação econômica tá do na configuração 220 220 e tem a maneira digamos que mais correta e mais segura porque mais segura aqui note que a gente tá mandando um fase direto para a lâmpada perfeito bom então teoricamente essa lâmpada sempre fica energizado aqui no bocal o outro fase não fica energizado enquanto tiver na configuração desligado no interruptor tá por isso ela meio que perigosa porque se você encostar aqui mesmo está desligado no interruptor o outro vaso alimentando circuito tá agora a maneira 100% segura de fazer uma instalação dessa 220 seria usar um interruptor bipolar tá só que muita gente não faz isso porque é porque fica muito mais caro e eu vou fazer outro vídeo explicando detalhadamente motivo porque você tem que usar o dobro de cabo tá dobro de fio dobra a quantidade de fio então dobra o orçamento do da instalação tá mas se você executar do jeito que eu tô ensinando aqui nessa maneira simples também não tem risco só quando você for trocar substituir a lâmpada você não encostar na chapinha lá do 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 bocal tá bom então vamos lá primeiro ponto esse desenho do circuito vamos mandar o fase direto para lâmpada vamos fazer isso agora eu vou fazer uma emenda simples aqui para não tomar muito tempo tá o vídeo não ficar cansativo logo e toda vez que fizer já isola tá pessoal vai evitar acidente aí vai que você esquece de isolar hora que você for reenergizar o circuito aí encostar uma fase no outro vai dar pipoco vai fechar um curto perfeito a gente vai mandar para o interruptor certo agora a gente vai sair com o retorno o retorno normalmente eu uso um branco tá e aí 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 o ponto pessoal lembre toda vez que for apertar esses borne aqui dá um torque legal aí tá porque isso aqui é um ponto de aquecimento esse parafuso dos terminais aqui dos conectores não tiver um torque legal né não tiver bem apertado pode gerar aquecimento e pode gerar o mau contato ou até mesmo um curto então aperte bem tá não precisa tirar sangue mas dá um aperto legal então pronto colocamos o mandamos o fase direto para o interruptor e do interruptor estamos saindo com o retorno o retorno vai para o outro lado da e aí e aí e aí e aí e manda direto e aí e aí e aí o movimento está e aí e aí e aí e você vai reenergizar o circuito oi e baú funcionando perfeito então esse é o modelo é a configuração a instalação 220 perfeito lembrando se você for instalar led tanto faz se você fizer instalação 110 220 tá porque as leds são todas bivolt perfeito é outra coisa aí pessoal queria agradecer a galera que tá que tá comentando aí nos vídeos pessoal nota 10 aí tá dando um feedback aí muito positivo isso agrega muito pra gente né e tem hora que você desanima não quer fazer vídeo né e até mesmo pela correria do dia a dia a gente trabalha estuda então realmente fica muito corrido só quero que você entra lá e ver um comentário muito positivo aí o pessoal agradecendo falando que realmente o vídeo tá ajudando ser gratificante e motiva a gente a continuar com esse trabalho tá então o pessoal que tá elogiando aí eu agradeço de coração viu um grande abraço para vocês e através desse comentário positivo aí me ajuda muito a continuar com esse projeto aí de compartilhar todo o conhecimento que eu tenho com vocês perfeito bom então é isso pessoal e ó se você tiver alguma se fica alguma dúvida e pode me pode colocar nos comentários aí que eu prometo responder todo mundo tá bom possa ser que demora um pouco pessoal porque como eu disse trabalho muito e após o trabalho é escola então é fica muito corrido às vezes eu fico vários e vários dias sem poder acompanhar os comentários aí tá mas toda vez que eu tiver um tempo eu vou ler todos os comentários e responder tudo beleza eu peço um pouco de paciência beleza pessoal espero ter sanado essa dúvida aí de vocês em breve eu vou ensinar colocar sensor de presença porque aí você não precisa dessa tecla dependendo se tiver um corredor lá de fora e e não quiser fazer instalação paralela né você instala o sensor de presença toda vez que você for passar o sensor te identifica e acende a luz aí ele tem um e tem um temporizador você regula tem vários minutos três minutos dois quatro cinco minutos e após esse tempo é que não tiver nenhum movimento ele desliga novamente tá vou ensinar fazer isso essa instalação e vou ensinar também fazer a instalação com foto célula para quem não sabe o que é uma instalação com foto célula é uma instalação junto com o sensor de presença mas que só vai funcionar a noite quando escurecer tá porque se você colocar só o sensor de presença no corredor e você ficar passando o dia inteiro lá ele vai acender o dia inteiro então vai ficar gastando energia à toa agora se você fizer a instalação com foto célula ele só vai acender né só vai dar o comando à noite perfeito e se vocês quiserem que eu ensino essa configuração aí instalação de sensor de presença e foto célula vocês coloca no comentário aí que eu faço tá bom bom então é isso aí pessoal quem puder se gostou dá o like se não gostou pode dar o dislike beleza e se você gostou também quiser comentar fica à vontade beleza é um grande abraço a todos aí até o próximo vídeo